Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva Estamos de volta ao nosso estudo da obra da Joana de Anjos O Homem Integral, através do Divaldo Pereira Franco, médio Junto com os amigos Eduardo Araújo Paz a todos Carlos Alberto Ferreira Muita paz a todos E Alex, ali dando suporte, né Alex? Então que o Senhor Jesus nos conduza Nós vamos continuar o estudo do capítulo 3 A busca da realidade, ainda autodescobrimento Se tudo der certo, de repente concluiremos hoje ainda E nós vamos pegar no parágrafo 24 É isso aí Vamos ler aqui então Joana de Anjos diz o seguinte Na incessante busca da unidade Ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal Ou através do mergulho no insondável do ser Podemos afirmar que os equipamentos que proporcionaram A desintegração do átomo Complexos e sofisticados Foram conseguidos com menor esforço em nosso ponto de vista Do que a força interior necessária Para a implosão do ego Em que busca a plenitude Olha só Olha, quando eu li eu fiquei caladinha Que aninho A comparação que Joana de Anjos faz aqui Eu vou ler de novo Vale a pena ler de novo Não tem a novela aí que vale a pena ler de novo Não é? Vale a pena ler de novo e meditar Joana diz o seguinte Podemos afirmar que os equipamentos que proporcionaram A desintegração do átomo Foi um avanço impressionante na história da nossa ciência Complexos e sofisticados Foram conseguidos com menor esforço Em nosso ponto de vista Do que a força interior necessária Para a implosão do ego Em que busca a plenitude O ego aqui é no sentido do egoísmo Do nosso egoísmo Porque o ego é a nossa consciência de si mesmo Do nosso eu Mas esse ego no sentido de egoísmo O quanto é difícil O quanto de esforço é necessário ser feito Para a implosão deste ego Que nos faz pensar somente em nós Que faz a gente olhar para a sociedade E entender A força desse ego ainda Em cada um de nós Através da Da indiferença humana Com o sofrimento alheio Pessoas passando por situações gravíssimas Nós vemos aí os nossos hospitais Com pessoas morrendo na porta dos hospitais No chão dos hospitais Pessoas passando fome Crianças se drogando A luz do dia Nos sinais de trânsito Das grandes capitais E infelizmente agora até do interior também A violência Em todos os setores A corrupção Isso tudo É em decorrência do nosso egoísmo As duas maiores chagas da humanidade O egoísmo e o orgulho Então diz Joana Que foi mais fácil Desintegrar o átomo Do que será Desintegrar o nosso egoísmo Como é que é a palavra esforço Às vezes nós não nos damos conta Quando lá na doutrina Nosso querido Kardec O verdadeiro Espírito Aquele que se esforça Para vencer as suas más tendências E a gente não atenta muito bem Para essa palavra esforço A força dessa palavra Quando Joana Ela mostra o quanto nós temos Que trabalhar Para vencer Essas tendências Que nós carregamos ainda Difícil Então é aquela questão Nós vivemos durante muito tempo Acho que iludidos Com uma série de coisas E quando a gente começa a trabalhar Essas questões do autodescobrimento Nós vamos nos deparando Com alguns elementos E que a gente chega até A nos iludir Dizendo assim Não, eu não tenho isso Eu não sou assim Né? E criamos essa ilusão Não, mas eu não sou assim Mas na realidade É aí que tem Aí que está a dificuldade, né? A primeira dificuldade É o esforço de você Saber Você entender Ter essa compreensão De que você precisa Empreender Um grande esforço De mudança Então é A questão da reforma A questão da reforma É Também costumamos Entender a reforma Como Algo trabalhoso Muito trabalhoso Às vezes Eu dou assim Como exemplo Eu falo assim Muitas vezes você É melhor você Derrubar uma casa E fazer outra Do que reformar a casa Porque Porque O trabalho E vamos dizer assim A dor de cabeça Que vai dar Para fazer aquela reforma É melhor você construir Uma outra casa Mas assim Um exemplo, né? Então essa reforma íntima É como se a gente Estivesse derrubando Uma casa Demolindo, é Para poder construir Uma nova casa Você estava olhando O livro dos espíritos Aí Olha Você não pode Capitar A questão 913 Ah, então tá bom Ah, menino Eu vi que você Estava de olho nela Porque é importante É o egoísmo Mas antes do egoísmo Eu vou deixar Que você leia o egoísmo Tá? Vou compartilhar A ideia É a 909 Porque ela diz Kardec perguntou assim Sim O homem sempre poderia Vencer suas más tendências Mediante seus próprios esforços? Sim E às vezes Com pouco esforço O que lhe falta É a vontade Ah, como são poucos Os que se esforçam Entre vós E aqui nós ficamos refletindo Leão Deni Ele vai tratar disso Naquele livro Pensamento e vontade Não é? Nós precisamos Educar o nosso pensamento Para que possamos Aplicar bem Nossa vontade Então Demolir Detonar Qualquer coisa No outro É fácil Basta uma calúnia Bem urdida Não é? Ou uma maledicência Sutil Porque às vezes Tem momentos Que a gente surpreende Situações Onde a maledicência Ela se apresenta Com capa de virtude Muito Despretenciosamente Vai divulgando Uma coisa Levando adiante Um fato Que denigre Alguém Sem dar a entender Ao outro Que o objetivo É denegrir Aquela pessoa Que está sendo tratada Quando na realidade Se nós usarmos O nosso potencial De pensar E a nossa vontade Que aí estão Os nossos esforços No autoconhecimento As conquistas Serão verdadeiras Não é? Porque no ato De denegrir Ou prejudicar alguém Nós estamos Ferindo a nós mesmos Se o outro estiver Na alça de mira Se ele se permitir E isso ele vai Se sentir ofendido Às vezes o outro Nem toma conhecimento Daquilo Recebe só um dardo Vibracional Que se ele estiver Na tarefa No caminho do bem Nas escolhas felizes Ele sofre o impacto Mas ele tem o suporte Pela conduta dele Mas essa energia toda Aplicada no combate Das próprias limitações E imperfeições Detonaria o nosso orgulho Né? Porque ela está falando Aqui da força atômica Mas o amor Tem um poder maior Do que qualquer átomo E ela está falando De algo Porque durante muito tempo Julgava-se Que o átomo Era indivisível E a tecnologia Prova Que o átomo É divisível E essas partículas Do átomo Continuam sendo Sucessivamente divisíveis Agora imagina Essa grandeza Interior Em cada um de nós A Joana Também tem um momento Que ela diz Que o homem Que conquistou o macro Ainda não se conquistou Ele lança aparelhos No espaço Para conquistar Informações tecnológicas Mas distancia-se De si mesmo Porque quando ele Busca o macro Ele não está buscando O macro No autoconhecimento Ele está buscando O macro Para desenvolver Poderes Para subjugar Mais alguém Então ele torna-se Mendigo de si mesmo Agora vai lá Meu amor 913 Vamos pegar aí O livro dos espíritos Ainda Onde Allan Kardec Vai falar Com os espíritos Sobre essa questão Do egoísmo Ele pergunta Na 913 Entre os vícios Qual o que podemos Considerar o mais radical O pior O mais difícil De ser erradicado E os espíritos Respondem Já o dissemos Muitas vezes O egoísmo Corroborando Que diz aí Joana de Ângeles No livro Homem Integral E os espíritos Continuam respondendo Allan Kardec Dele deriva Todo o mal Estudai todos Os vícios E vereis Que no fundo De todos Existe O egoísmo Por mais Que luteis Contra eles Não chegareis A extirpá-los Enquanto não Os atacardes Pela raiz Enquanto não Lhe houver Destruído A causa Que Todos os Vossos Esforços Tendam Para esse Fim Porque Nele se Encontra A verdadeira Chaga Da sociedade Quem nesta Vida Quisesse Aproximar Da perfeição Moral Deve Extirpar Do seu Coração Todo o Sentimento De egoísmo Porque É incompatível Com a justiça O amor E a caridade Ele Neutraliza Todas as Outras Qualidades Daí Porque Joana De Anjos Escrever Aqui Para nós No livro O homem Integral Que foi Mais fácil O homem Conseguir Criar Aparelhos Que pudessem Desintegrar O átomo Do que A gente Conseguir Uma força Interior Necessária Para a implosão Do ego É o desafio Que nós Temos que Buscar E ela Continua Aqui A leitura No capítulo 3 Parágrafo 25 A formidanda Energia Detectada No átomo Propiciadora Do progresso Serviu No começo Para a guerra E ainda Constitui A ameaça Destruidora Porque Aqueles Que a penetraram Não realizaram Uma equivalente Aquisição No sentimento No amor Que os Levaria A pensar Mais na humanidade Do que em si E nos seus Amar Torna-se Um hábito Edificante Que leva A renúncia Sem frustração Vou ler de novo Amar Torna-se Um hábito Edificante Que leva A renúncia Sem frustração Porque tem muita gente Que renuncia Frustrado Que Não é bem Uma renúncia É uma prisão É uma prisão Não é uma renúncia Porque se você diz Eu renuncio Mas se revolta Se frustra Então você está preso Renuncia Mas fica no controle remoto Por aí Então está frustrado Então Joana diz Que renuncia Que renuncia Sem frustração Subjetivo Surge o desafio Da verdade Que é a meta Seguinte Então deixa eu passar Aqui para A minha próxima página Aqui Continua aí Carlos Alberto Que eu me perdi Aqui no meu celular Diz aqui Diz aqui então No 28 Ninguém Deterá a verdade Nem a terá Absoluta Não nos referimos Somente A verdade Dos fatos Que a ciência Comprova Mas aquela Que os torne Verazes Verdade Como veracidade Que depende Do grau De amadurecimento Da pessoa E da sua coragem Para assumi-la Quando se trata De uma verdade Científica Ela depende Para ser aceita Da honestidade De quem a apresenta Dos seus valores Morais Indispensável Para tanto A probidade De quem a revela Não sendo apenas Fruto da cultura Ou do intelecto Porém De uma alta Sensibilidade Para percebê-la Defrontamo-la Em pessoas Humildes Culturalmente Mas Provas Escasseando Em indivíduos Letrados Porém Hábeis Na arte De sofismar Continua? Vamos lá Então vamos lá Mais um pouquinho A verdade Faculta ao homem O valor De recomeçar Inúmeras vezes A experiência Equivocada Até acertá-la Isso é que é importante A gente nunca desistir Porque os próprios Obsessores Eles têm como uma Tática Muito comum De indução Falar para as pessoas A quem eles perseguem Falar no íntimo Da mente Desista Você não vai conseguir Está vendo aí? Você tenta 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 E não consegue E eles Ou a estratégia deles É fazer a pessoa Acreditar Que não é possível Conseguir Que ela não tem mais jeito E a pessoa se entrega É aquela pessoa Que está tentando Vencer um vício E tem diversas Recaídas E gera frustração Então ele vai fazendo Ela acreditar Que desiste Porque você não vai conseguir Superar esse vício E aí a pessoa Acreditando realmente Que não vai conseguir Ela se entrega ao vício Seja neste caso Ou em diversos outros E a Joana Vem dizer para a gente Aqui o seguinte Que devemos começar Inúmeras vezes A experiência equivocada Até acertá-la No livro Loucura e Obsessão A irmã Emerenciana Fala para um rapaz Que estava lutando também Contra uma situação difícil E ele dizia para ela Que não conseguia Vencer aquilo Ela dizia assim Meu filho Se você cair mil vezes Levante-se mil vezes Nunca desista É a persistência A perseverança Que vai fazer a gente Um dia Se tornar um espírito puro E isso nos faz lembrar Duas criaturas Paulo E Madalena Exatamente Paulo ele era viciado No poder Na condição de Doutor da lei No sinedro E Madalena Viciada Nos vícios Tanto que o Emmanuel Coloca que ninguém Nunca se violentou Tanto para seguir Jesus Quanto Madalena Paulo era apaixonado Pela lei E Madalena Pelos vícios Nesse apaixonamento Pela lei Ele tinha Ele se julgava No poder de vida E morte sobre o outro Tanto que saiu A carta de Gesiel Estevam Depois Ananias Porque nós vamos Observar Que o vício Seja ele qual for Ele nos prende Então não é de uma hora Para outra Que nós vamos conseguir Nos libertar Mas não desistir De si mesmo Essa é a grande Mensagem do Cristo Porque enquanto Os poderosos da terra Vêm traçar Plataformas de domínio Sobre o outro E conquistas de poder No mundo material A plataforma do Cristo É de libertação Na plataforma do Cristo Ele nos apresenta O potencial Do espírito imortal Que nós somos E nos convida A acessar esse potencial Buscando o reino dos céus Justamente porque É uma tarefa difícil É árdua E demanda muitos esforços E Jesus Na sua magnanimidade Ele sabe da nossa fragilidade Mas conhece A nossa potencialidade divina Então ele vai trazer Aos excluídos De toda a ordem Na terra Os recursos necessários Para que não desista De si mesmo Essa é a grande realidade Então o ouvinte Que está vivendo situações Que nós desconhecemos o fato Mas temos noção Da gravidade Porque somos espíritos Em grandes lutas morais Grandes lutas morais Na terra Que lembrem-se disso Não desistam De vocês Porque a partir do momento Que você desistir de você Está desistindo do seu afeto Do seu filho Daquele que te ama E que está torcendo Para que você supere tudo isso Você está ouvindo o programa? Momentos com Joana Estudando o homem integral O autoconhecimento No capítulo 3 Junto com Eduardo Araújo Carlos Alberto E Alex Ali no suporte técnico Isso aí Retornemos Então acho que Importante até o Carlos Também falar sobre isso Né Carlos Porque Isso que Joana coloca aqui Para a gente É uma palavra de incentivo Para que tem muitos ouvintes Agora nos escutando Que já pensaram em desistir Muita gente Em algum momento da vida Já passou Esse pensamento Eu não vou conseguir Eu vou desistir Lamentavelmente Alguns companheiros Acabaram até Recorrendo ao suicídio Como uma solução E Descobriram De uma forma Muito amarga e dolorosa Que não conseguiram O intento Que eles queriam Que era acabar Com a própria vida Porque é impossível Acabar com a própria vida Apenas continuaram a viver Mas de uma forma Muito mais difícil E dolorosa Então para todos aqueles Que estão nos escutando Essa frase de Joana de Andes Deve ser meditada Com muito carinho Quando ela diz A verdade faculta o homem O valor de recomeçar Inúmeras vezes A experiência equivocada Até acertá-la Isto é Um dia nós vamos conseguir Superar As nossas dificuldades Os nossos vícios E acertar E seguir o caminho certo Vamos Já portar A palavra Verdade A que Joana Se refere E nós notamos Que os Os espíritos Superiores Eles sempre Quando eles se referem A verdade Eles sempre se referem A verdade No singular A verdade Quando você conhecer A verdade Mesmo que Não A conheça Absolutamente Que você conheça Alguma coisa Dela Que vá fazer Com que você Lute Então Eles não falam Nunca Nas verdades Porque cada um De nós Pela nossa Imperfeição Temos as nossas Verdades Aquilo que nós Achamos que é Verdadeiro Para nós Mas quando eles Se refere A verdade Aí se referem Geralmente no singular Então Quando nós Temos Começamos a ter O conhecimento Dessa verdade É ela Que embora Nós ainda Vamos dizer assim Perder Algumas batalhas Né Porque numa guerra Diz assim Numa guerra Perde-se batalhas Uma aqui Outra do outro lado Perde-se batalhas Mas ela Vai nos ensinar Que nós Não devemos Desistir Porque perder Uma batalha Não quer dizer Que você Esteja derrotado E você Vai se levantar E vai rever E vai rever Todo esse processo Mas No momento Em que você Desiste Você está Derrotado Então nós Não devemos É desistir E eu E eu só Não vou Desistir A partir do momento Que eu começo A compreender Isso Essa verdade Essa verdade Ela é tão Importante Tão segura Para a nossa vida Que Jesus Se calou Para Pilatos Quando ele pediu Que ele desse Para não Violentar Pilatos Ele não tinha Condições ainda Ele estava na sintonia Seria um constrangimento Seria um constrangimento E sabe lá Qual seria A reação De Pilatos Contra Jesus Ali É verdade Entendeu Então Essa é a verdade Então Eu aqui Lembro aqui De Deolina Murim Quando ele dizia Quando ele disse Para nós Não existe As verdades Existe A verdade Sim As verdades É por nossa conta No parágrafo 26 Quando ela vai falar Que amar Torna-se Um hábito Edificante Que leva A renúncia Sem frustração Porque é a verdadeira entrega Não é Ao respeito Sem submissão Humilhante O que O que é Essa submissão Humilhante Que nós devemos evitar Porque a lei É de amor Mas nós temos Que estar subordinados A grande lei Não é Então A disciplina Material Que vai nos convidar A disciplina interior No evangelho Ele fala Que a A disciplina A disciplina Material É quando você Respeita As leis Para viver De uma forma Harmonizada A resignação É a concordância Do coração Então a obediência É o consentimento Da razão A resignação É a do coração Essa Submissão Humilhante É aquela Que nos faz ver De alguma forma Como se nós Não tivéssemos Valores Essa submissão Humilhante Que nós devemos Evitar É aquela Que nos torna O poder Da terra Tenta nos trazer Uma condição De indignidade Mas aquele Que não Ele é Respeitoso Sem submissão Humilhante Ele é respeitoso Porque aprende A obedecer E aprende A ser resignado É o que o coração É o que o evangelho Nos convida Eu expliquei isso aqui Não sei Alguém deve estar Indagando Dessa palavra Já estava pensando Em falar outra coisa Mas precisei Esclarecer isso Então Essa submissão Humilhante É a subordinação Das leis Com o consentimento Da razão Que é a obediência E do coração Que é a resignação É Nós estamos chegando É o final Faltou aí Dois parágrafos Para a gente concluir Esse Esse item Mas No próximo programa Iremos Concluir Esse raciocínio De Joana de Ângeles E adentrar Na consciência ética Sim Muito obrigado Aí aos nossos ouvintes Por nos acompanharem Com muita paciência Com muita atenção Não é? Muita paz a todos Que Deus nos guarde A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muitos com Joana de Ângeles 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 Muitos com Joana de Ângeles